Localizado no quinto andar de um shopping em Tóquio, no Japão, Pepper Parlor é um restaurante e café de última geração que apesar do nome não se trata de comida picante, mas sim de uma experiência única. Seu nome é derivado de Pepper, o adorável robô semi-humanoide da Softbank Robotics. Ao entrar no estabelecimento, os clientes são recebidos por uma equipe na recepção, mas a verdadeira estrela é o Pepper. Ele não apenas recebe pedidos no balcão em japonês, inglês e chinês, mas também recomenda pratos com base no humor do cliente. O Pepper circula pelo restaurante, oferecendo entretenimento adicional, como jogos digitais, leitura da sorte e danças programadas a cada poucos minutos. O café não se limita ao Pepper, apresentando outros robôs como o não, servir e vis. Cada um tem sua função específica, desde interação com clientes até tarefas de entrega e limpeza. O não, por exemplo, é um robô dançante semi-humanoide que realiza movimentos coreografados em uma plataforma no centro do café a cada hora. Além da experiência robótica, o restaurante Café Pepper Parlor oferece uma variedade de waffles doces e salgados no cardápio do restaurante, com recheios que abrangem opções para todos os gostos. O conceito do café é proporcionar um vislumbre de um futuro emocionante em que humanos e robôs trabalham juntos. Para aqueles que desejam levar para casa uma lembrança, há uma loja de presentes que vende mercadorias de marca. Em resumo, o Pepper Parlor não é apenas um local para uma refeição, mas uma experiência culinária inovadora e interativa, onde a presença de robôs adiciona um toque futurista e cativante ao ambiente. Para mais histórias incríveis como essa, se inscreva no nosso canal. Não se esqueçam de curtir esse vídeo. Até a próxima!